Oração ao dia de São Pedro Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Gloriosíssimo São Pedro, creio que vós sois o fundamento da Igreja, o Pastor Universal de todos os fiéis, o Depositário das Chaves do Céu, o Verdadeiro Vigário de Jesus Cristo. E eu me glorio de ser a vossa ovelha, a vossa súdita, o vosso súdito e filho. Uma graça eu vos peço com toda a minha alma. Guardai-me sempre unido a vós, e fazeis que antes me seja arrancado do peito o coração, do que o amor e plena submissão que vos devo nos vossos sucessores. Que eu vivo e morra como filho vosso, e filho da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Ó São Pedro, que vós fostes chamado pelo Senhor, para ser pescador de homens e mulheres. Vós que dissestes, Senhor, a quem iremos? Pois só Tu tens palavras de vida eterna. Vinde em meu auxílio com a vossa intercessão junto a Deus, dando-me coragem para seguir o vosso exemplo de amor fiel a Cristo, e anunciar a boa nova na família, na comunidade, no trabalho e em toda a parte. São Pedro, vós que fizestes a mais bela declaração de amor. Senhor, Tu sabes que eu Te amo. Ensinai-me hoje o caminho da justiça, para que eu tenha saúde e paz. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.